Oiê, voltei com a Phalaenopsis Papagaio, magnífica, essa daqui eu comprei na Acobase Mercado, então ela vem de Olambra, interior de São Paulo, maior cultivador, os maiores cultivadores porque eles são várias empresas que trabalham juntas como cooperativa, mas são os maiores fornecedores de orquídeas e de flores em geral do estado de São Paulo, então você vai provavelmente encontrar quando em São Paulo plantas de lá. Eu gosto muito de comprar da Jaqueline do Orquidário Fogaça porque não é produção em larguíssima escala, nem sei se existe essa palavra, mas em altíssima larga escala. Então lá cresce, ela pega plantas normalmente mais desenvolvidas, porém essa daqui tá magnífica. Eu fiz aquele truque de tirar o máximo possível do substrato, tá vendo? Já deixei ela no lugar dela, nesse mesmo vaso transparente, podendo ver se tinha algum vapor de água, cor das raízes, tem um pouquinho de substrato ainda e eu quando regando estava evitando a espuma que fica aqui no meio, né? Uma esponja. Então agora eu reguei bem, né? Antes de mexer nela, pra poder deixar as raízes mais maleáveis. Aí vocês vão ver que aqui eu já pus aquele ferrinho dobrado, pra prender bem aqui eu tenho que prender mais. Vou pegar uma ferramenta, porque quando eu coloquei aqui eu não dobrei direito, mas paciência. Aí esse ferrinho aqui que fica, olha, é só pra prender a planta. Se eu tivesse maior seria mais indicado, porque eu posso prender uma haste floral. Aqui eu provavelmente vou ter que prender a haste floral com o próprio, sabe aqueles, aquela madeirinha que vem, que segura, que é pra estabilizar a planta. Então, bora lá. Esse pratinho eu deixo, ó, pra que quando eu rego dentro de casa, não escoa água pela casa toda. Mas depois que eu termino de regar, eu esvazio. Espero dar uma diminuída, né, na quantidade de água, escoar bem. Aí aqui eu vou terminar de tirar o substrato. Você dá uma chacoalhadinha, essa daqui tá boa de tirar. Nem todas vêm assim tão fáceis de esvaziar. Então daí você dá uma chacoalhadinha, já cai quase tudo. Nossa, essa daqui foi ótima de tirar o substrato pra deixar já se adaptando no novo ambiente. O mix é usado, sim, por esses cultivadores com ambiente controlado, em larga escala. Mas com o tempo, gente, eu vou sempre em loja quando acaba de chegar a planta. Essa esponjinha aqui, ó, ela retém umidade em excesso. Esqueci do adubinho, já fiz o adubo. Aí o que acontece, vai apodrecendo, ó, com essa esponja, apodrece o miolo. Por enquanto tá bem, tá? Mas vamos lá ver. Aí às vezes você pega... Tentem... Eu, o que que eu sempre faço é tentar comprar quando acaba de chegar. Porque às vezes eles regam em excesso e tá com mix. O mix retém muita umidade, demora a secar. O local não é normalmente arejado como deveria. Então vai apodrecendo. Tá vendo que aqui tá começando a mudar de cor? Já não tá tão verdinha quanto essa. Se eu não replantasse logo, claro que tem esse truque que eu faço. Mas se você não replanta logo, isso daqui vai virando... Morre, né? Aí também saliniza o solo, porque tá apodrecendo assim como acontece com a... Com o mix, que vai se decompondo, normal. E isso é indicado pra plantas terrestres, pra deixar o substrato mais soltinho e ter algum adubo. Mas não é o mais indicado para orquídeas epífitas. As orquídeas epífitas, o mais indicado é um substrato que não se decompõe. E eu acho muito mais indicado um substrato que seque em até dois dias. Porque mais do que isso, vai ter podridão de raiz, tá, pessoal? Aí eu já pus aqui as minhas pedras seixo. Pode ser pedra de rio, pode ser pedra brita, de construção. Pedras de um tamanho adequado. Seria mais esse tamanho aqui, tá? Eu pus no fundo do vaso pra não tombar. Era também pra firmar isso aqui, mas eu, de novo, vou firmar com uma ferramenta. Aí eu venho aqui, acomodo as raízes. Porém, o que eu vou querer fazer hoje? Eu vou ver se eu acomodo aqui, ó. Porque eu quero agora começar a tentar fixar as minhas raízes. Se eu precisar, eu amarro, pra firmar ainda mais, em cima de um pedaço maior de carvão. Porque daí, assim, vai secar logo esse miolo, esse risoma. Ó, consegui sem ter que amarrar. Aí você acomoda as raízes que estão molhadas, então elas vão ficar muito mais flexíveis. Elas estão segurando. Eu vou tentar colocar aqui uma hache floral perto daquele ferro. Cadê a hache floral? Eu só tô vendo o palitinho. Faço a hache floral aqui. Nessa faixa não dá. A outra vai ser mais indicada. Se vocês forem deixar no lado de fora, por favor, façam com que ela fique tombada. Risoma, tombada. Lembrando, as minhas ficam dentro de apartamento. Então, eu não tenho essa necessidade, tá? Eu tenho o amarrilho aqui do Lucas. O meu orquidário. Esses potinhos dele, de adubo, também. Já vou tentar pôr aqui pra segurar. Tem ou o osmocote 14, 14, 14, 14, ou bazacote. O bazacote, o Lucas, do meu orquidário, tem. E eu comprei dele. Já que tantos cultivadores usam o bazacote. É que o osmocote, ele é balanceado. Ele é 14, 14, 14. Porém, eu sei que muitos cultivadores de orquídeas usam o bazacote. Inclusive, o Lucas. Então, eu decidi tentar. A planta tem que ficar bem firme. Bem, 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 bem firme. Porque senão, ela não vai formar novas raízes e folhas. E se você não tem novas raízes e folhas, você não tem floração. Ou senão, começa a nascer haste floral e aborta. Vocês sabiam que final de inverno, início de primavera, o auge do cultivo... Não, da floração das falinóceas? Elas dão flor o ano inteiro. Mas precisam estar saudáveis, hein, pessoal? Não vai conservar a floração se a planta vai morrer depois. O interessante é conservar a planta. O meu rizoma está reto. Porque o cultivo é de apartamento. Eu não vou jogar água nela. Se eu quiser eu limpar as folhas, eu tenho que passar um papel. Eu sempre verifico se a planta está limpa ou não. Aí eu vou limpando antes de replantar. Agora, eu vou firmar com mais carvão. Carvão é que eu preciso comprar. Esses pedaços estão começando a ficar pequenos. Aí eu posso também colocar um pouco de pedra. Eu não misturo pedra e carvão. Coloco em camadas mesmo. O fundo eu coloco mais porque assim não tomba. Já que fica um grupo de plantas, né? No mesmo ponto ali do apartamento. Que elas gostam de lá. O importante é fixar bem. Se fica pesado demais, é complicado de eu levantar. Pra esvaziar pratinho. Demora um pouco, tá? Pra regar as minhas plantas. Eu vou confessar pra vocês que demora. E cada vez mais plantas, então demora cada vez mais. O segredo da rega pra quem mora em lugar bem seco e quente é regar no final do dia. Aí na hora do inverno, por exemplo, lugares mais frios, você rega de manhã no horário menos frio. Pra poder secar e as plantas não congelarem à noite quando esfria mais. Então, essa é uma Phalaenopsis papagaio. Muito linda. A rega dela é feita apenas quando as raízes estiverem esbranquiçadas. Mas, o que eu falei pra vocês. Agora tá... Eu não sei isso nesse vídeo. Mas, eu tenho tido um calor fora do normal pra época. Até acima das médias do verão. Com a diferença de que o sol tá mais baixo. Então, ele tá batendo por mais tempo nas minhas plantas. Tá mais seco. Eu prefiro, tá gente? Quando é mais seco. Porque daí eu só controlo a umidade do ar. Eu não desmaio de pressão baixa por causa de calor e umidade. Porém, eu rego mais. Então, não é a estação do ano que vai determinar quanto você vai regar a sua planta. Vai depender. Pode variar. Mas, eu tenho regado mais, por exemplo, agora, do que eu rego no verão. Que é a época de chuva aqui. A chuva cai pra refrescar. Não é a realidade do Brasil todo. Mas, na América do Sul, é sim, a estação do ano é sim a mesma. Porém, o que muda é a época de chuva em cada região do Brasil. Tem vezes que é no verão, como aqui. Tem vezes que o que diferencia no verão do inverno na região é a chuva. Época de chuva refresca, então, é considerado inverno. Porém, acontece no verão da América do Sul. Então, o importante é vocês conhecerem a luminosidade que bate no local em cada fase. Em cada momento do ano. Em cada estação do ano. Para que vocês saibam como balancear essa luminosidade, a umidade. Eu não uso sombrite. Meu cultivo é de apartamento, de São Paulo, capital. Aqui pode fazer frio, mas esse inverno não foi frio. Bem-vindo à primavera. Que inicia, se eu não me engano, é dia 23 de setembro. Não é dia 22, como eu imaginei. Mas, já chegou um pouco antes, né? No inverno, tivemos dias de um pouquinho mais de frio, mas não é o frio que faz. Umas semanas, assim. Uma semana, por exemplo, de mais frio, aí vinha mais calor. Uma semana de mais frio, e aí vinha mais calor. Enlouquecedor. Tá firme? Acho que sim, a haste floral, que eu vou ter que firmar mais aqui. Eu vou ter que enfincar um pouquinho mais, tá muito superficial. Eu tive que replantar ela, porque o local onde ela tá, eu tô regando bastante. Eu tenho regado todos os dias, esses últimos dias, por causa do sol baixo. Então, bate sol mais tempo. Tá seco. Então, eu tenho regado mais. Aí, eu tenho batido muito o braço nela. Espero que ela não esteja... Ai, deixa eu mexer. Aí, o que acontece? Eu tava esbarrando. Espero que não tenha ficado a folha na frente, ou a pétala. Desculpa, eu não tava olhando pra cima. Aí, se eu conseguir firmar bem, tenta não cobrir o rizoma. E nem deixar as folhas muito em contato com o substrato, tá? De novo, meu substrato. São pedras naturais e carvão. Só, eu firmei o carvão com a planta em cima, pra ela se desenvolver em cima. O carvão, ele ajuda a estimular a planta a absorver os nutrientes dos adubos mais rápido. E também ajuda a neutralizar o solo, quando adubo, se tiver alguma coisa que se decompõe dentro também, porque isso saliniza o solo. Dá certo durante coisa de um ano, aí você já tem que trocar o substrato logo. Quando é que eu vou trocar o substrato? Ela tá aqui só quando a planta estiver explodindo dentro do vaso. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra saberem de novos vídeos. E divulguem. Comentários também ajudam muito a fazer o meu canal crescer. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!